Como é que estamos malta? Intercooler no sítio, como vocês vão poder já ver de seguida. Vamos mostrar como é que está. Não há ciência nenhuma de testar isto, que eu ainda não testei, e ver se realmente as temperaturas de intake são baixos. Tenho quase a certeza que sim, mas só testando, não é? Eu fui buscar ontem o carro à noite, portanto não deu para testar bi-diferenças realmente à noite, mas o interessante ou o importante é com estas temperaturas altas. Não sei se vou testar neste vídeo ou não, que eu ainda queria fazer mais algumas coisitas, mas vou-vos mostrar como é que está, só para adiantar serviço ou para mostrar como é que está o caso do lopo. Como vocês podem ver, aquele tubo que existia aqui por cima da tampa de motor e era lá em baixo o intercooler de origem, a falar nisso até vou buscar o intercooler de origem para vocês verem. Então, saio aqui do turbo, como vocês podem ver, vem por aqui, passa juntinho à tampa de distribuição e entra aqui para baixo, para trás, ali fora, por trás da ótica, só tem aqui um silicone e outro silicone no intercooler que eu vou-vos a mostrar, e este aqui está aqui uma inventada porque ela é azul, mas não tinha à medida. está pintada de preto fosco, mas é para pôr depois um tubo em condições. Mas como não tinha, eu não queria ter azul, vocês podem ver, já tem aqui ventilador e suportes feitos. de intercooler também tem em cima, na parte de cima também tem uma coisa igual a esta. tu vai chamar por ali, passa por ali junto da ótica, ok? e depois eu mostro em cima, como vocês podem ver, isto está aqui tudo, opa! o ventilador está deste lado já, vou ver, acho que consigo mostrar. está ali o ventilador, suporte e tal, e exatamente por aqui. tu vai passar por aqui e vai lá em cima. o que é que acontece, isto aqui está assim, muito visível. eu acho que vou pintar isto preto, para não dar muito nas vistas, ok? e então andei aqui também agora a cortar isto, ainda tenho que ajeitar isto, isto está tudo cortado. parecia que estava completamente todo pêssego, como diz o meu amigo Marco, isto foi cortado tipo a facada, mas eu quero cortar aqui assim. fazer um retângulo para dar uma entrada de ar maior, para quando for, terá que ter mais respiro de... para ter mais entrada de água, assim, ele pintadinho de preto, passa muito mais despercebido o meu bocado. este aqui é o intercooler de origem, para vocês verem aí o tamanho dele, além de ser extremamente pequeno, olha como vocês podem ver, em comparação à minha mão. estava atrás do rádio de água. o intercooler que eu pus, tem as medidas 700, 265, é um STC, é bastante generoso, grosso, vou tentar mostrar aqui umas fotos. e ele veio da Qualitif Stuff, qualquer coisa, na descrição Qualitif Stuff. em relação à aplicação, à aplicação do ICA, eu podia ter tirado aqui esta grelha para mostrar melhor a aplicação, mas agora não me apetece. mas como vocês vão, vou tentar mostrar, e mostrei por baixo, suportes de radiador em condições, suporte para o ventilador, isto aqui foi feito por um colega meu, como vocês podem ver, até manja para caraças, e por dentro está tudo, olha para isto, por dentro está tudo, está tudo também direito, não há, não há aquelas rebaras, não há nada, está top, isto aqui também vou pintar de preto, vai ficar assim, mas já vai pintar de preto, vou deixar o Instagram, que eu disse a ele para fazer um Instagram, vou deixar o Instagram do homem, para vocês se quiserem contactá-lo, ou coisa assim do Jornal, queria ver se vocês viam, que ela deixa ali, está tudo, está tudo soltinho, as coisas bonitinhas e tal, está top. Nada mais, nada menos do que fazer o teste na estrada, não sei se o som vai ficar muito bem, malta, porque está um calor do caraças, e ainda bem, porque assim dá para ter uma ideia melhor, de que funciona ou não funciona, ou para lá caminha, estão, 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 30 graus, tem os vidros todos abertos, está um calor do caraças, portanto, se o som realmente não estiver nas melhores condições, eu peço desculpa por isso, mas, está calórico. Eu só estou à espera, que a vintoinha, dispara, pelo menos uma vez, porque eu quero que isto esteja mesmo, entre aspas, a ferver, mas posso já dar um feedback, neste momento, neste momento, eu tenho o intake, 34 graus. Vou aqui parar, para vos mostrar, as temperaturas, porque eu, não tenho aqui um manómetro, para ficar gravado, as temperaturas, as temperaturas máximas. Está aqui o intake, agora, neste momento. A ver se consigo ficar. Acho que é 44. Está agora nos 45, porque ele está parado, mas, ao bocado, a temperatura máxima foi 44 a puxar. Temperatura de água, o máximo, a puxar foi aos 90. Está agora, e fez um pico, de turbo, 1.4. Ok, como vocês veem, 45 agora, é que eu estou aqui parado. Então, vamos lá. 45V de intake está top malta espero que tenham gostado já sabem no link de inscrições está o homem que fez aqui a aplicação do IC e a loja de onde veio o IC certo malta fiquem bem e já sabem afinal isto funciona mesmo afinal isto funciona mesmo estou super contente eu quis experimentar num dia de muito calor e estou super contente isto num dia menos calor ou à noite então é que fica certo malta alguma dúvida que tenham já sabem deixem aí nos comentários sigam nas minhas redes sociais para quem não me segue porque eu posto lá muita coisa para quem não é subscrito considere se inscrever se eu gostar do conteúdo basicamente é isso malta para quem quiser umas tchertezinhas e tal do canal ainda tem disponíveis quem diz tchertes diz autoculantes aquelas fitas para porta-chaves essas coisas todas está tudo na descrição certo malta muito obrigado fiquem bem agora está na altura de quê? de ir medir o carro bom medir o carro bom medir o carro bom medir o carro